usado com a melhor avaliação do mercado. Temos ofertas especiais para produtor rural, CNPJ, táxi e PDC. Venha nos visitar e comprove o que estamos anunciando. Estamos presentes nas cidades de Arco Verde, Serra Talhada, Salgueiro e Araribina. Telefone zero oito sete três oito vinte e dois dez zero zero. Arari FM. Arari FM há três décadas, líder absoluta em audiência no sertão pernambucano traz pra você debate geral e o tema do programa deste sábado vinte e dois de maio às oito horas da manhã é depressão, medo e ansiedade em tempos de pandemia. Como as terapias integrativas podem auxiliar as pessoas a superar as dificuldades com a pandemia? Yoga e meditação podem ajudar na saúde mental? Debate geral deste sábado falando sobre depressão, medo e ansiedade em tempos de pandemia. Com Jocicleide Lopes, mentora do espaço área terapias integrativas. João Leocádio, psicanalista e humanoterapeuta. Lúcio Aguiar, terapeuta de floral e cura prânica. E o homem do Araribina urgente, Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves. Bom dia, agora são oito horas e sete minutos na maior cidade do Araripe, oito e sete em Araripina e nós estamos chegando pra mais um programa debate geral aqui pela Rádio Arari FM, a Rádio Forte do Sertão, nesse sábado vinte e dois de maio de dois mil e vinte e um e o tema do programa hoje, depressão, medo e ansiedade em tempos de pandemia. Nós vamos aqui conversar com os nossos convidados sobre esse assunto, a Juscelini Lopes, que é a mentora do espaço área terapias integrativas, o João Leocádio, psicanalista e humanoterapeuta, que está conosco por telefone, e o Lúcio Aguiar, que é a terapeuta de floral e cura prânica, também está aqui nos estúdios juntamente com a Juscelini. Esse é o debate geral de número cento e quarenta e nove, são cento e quarenta e nove sábados seguidos, levando muita informação e reconhecimento para os ouvintes do sertão pernambucano com muita responsabilidade. Eu lembro que o debate geral é um oferecimento do Hospital e Maternidade Santa Maria, uma marca de amor ao próximo, trabalhando pra salvar vidas, principalmente nessa pandemia. E lembro também que você pode participar do nosso programa, interagir conosco através do WhatsApp da Rádio Forte do Sertão, é o nove um nove um zero um dezesseis, nove um nove um zero um dezesseis, você quer mandar a sua pergunta, o seu questionamento, a sua crítica construtiva, o seu elogio, fica à vontade, nove um nove um zero um dezesseis, através de mensagem de áudio ou de texto. Dito isso, vamos cumprimentar os nossos convidados, dá uma jeitadinha no microfone aí, dona. Bom dia, a nossa Juscelini Lopes, que é a mentora do espaço área terapias integrativas, prazer em tê-la aqui, bom dia. Bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a região Andararipe. Eh, estamos muito felizes hoje de tá aqui e ter essa oportunidade de trazer informações que com certeza vão, com certeza vai trazer muito, eh, fortalecimento pra cada um que nesse momento ultrapassa, eh, pela pandemia, né, esse, essa tragédia, né, que tá a nível planetário. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito também, porque é um assunto que, não é um assunto novo, mas é um assunto que pra mim, também não é novidade, mas não é muito comum a gente tá debatendo aqui, né? Vamos cumprimentar o João Lealcádio, psicanalista e uma humanoterapeuta que está por telefone. Alô, seu João, bom dia. Alô, bom dia, Roberto, bom dia, Juscelini, Lúcio e todos os ouvintes. Eh, inicialmente, eu quero parabenizar a rádio pela oportunidade que nos dá de falar falar sobre um tema tão importante que é a saúde mental, energética, emocional. E como você falou, Roberto, eh, não é uma novidade, mas não é um tema muito comum, não é um tema que é muito discutido, apesar da sua relevância. É muito importante e realmente faz parte de um processo de, de cura coletiva que a gente tá vivendo e o, e nós, como terapeutas, assim como tantos outros profissionais da saúde, podemos auxiliar, né? Então, parabéns por disponibilizar o espaço pra que a gente possa expandir mais ainda esses conhecimentos e agradecer também por essa oportunidade. Pronto, então, eu é que agradeço aí, viu? Nosso amigo aí, João Lealcádio, Lúcio Aguiar, bom dia, terapeuta de Floral e Cura Prânica, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos os presentes aqui na sala e na cidade. Então, é um prazer, uma alegria estar aqui, eh, ao convite do Espaço Área, né? Pra compartilhar esse, esse momento de, eh, que estamos passando de poder ajudar, né? Através de conhecimento, como os amigos comentaram, realmente é um, é um tema que é pouco conversado, eh, se reunir pra tudo e conversar, estudar, ter a, a mente mais aberta para esse tipo de, de tema. Então, não precisa acreditar em tudo que a gente vai falar aqui, precisa ter uma mente aberta pra gente poder analisar, questionar e fazer as perguntas, eh, construtivas, como o amigo colocou a seguir. Então, eu tô muito contente com todos aqui, o que eu puder contribuir pra ajudar nas informações. Estou aqui aberto às perguntas, né, que vão, poderão surgir. E o que eu puder, se eu souber responder, responderei com muito, muito carinho. Pronto, então vamos conversar pela sua área, Lúcio. É, você é terapeuta de floral e cura prânica, explica um pouquinho aí sobre essa especialidade, por favor. Vamos lá. Então, na verdade, todos falando de, de, energia, né? Energia. Energia. Quando se fala de terapia floral, seria um trabalho com a natureza, uma integração da, do nosso sistema, corpo humano, com as plantas. O que nós temos aí, no universo, de, de, de plantas, que a gente, dentro da terapia do floral, nós temos, trabalhamos com 99 tipos de ervas e plantas, certo? Que nós colocamos isso dentro de, de um recipiente, de um vidro, de, de 50 ml, onde a gente pode, através dessa integração, dessa energia da natureza, entrar em contato com a energia do corpo humano. Entendi. Muito bom. Ô, 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 seu João, João Leocádio, é, tem muita gente aí nessa pandemia, seu João, que, que, se quer sair de casa, a toda hora tá lavando as mãos, ou com álcool, com água e sabão, é, tem medo de se aproximar das outras pessoas, é, isso é, levou uma mudança muito grande no comportamento das pessoas nessa questão dessa pandemia, dessa doença, desse vírus, é seu João? Isso, exatamente, Roberto. Esses são cuidados extremamente importantes, né? O que a gente pode prestar atenção é se não está em excesso, se esse medo que hoje nós vamos falar muito sobre o medo, né? Que tá sendo potencializado com essa pandemia, se esse medo de de ter contato com o vírus não pode estar prejudicando sua saúde, né? Potencializando também a ansiedade, potencializando outros sentimentos que de alguma forma podem interferir no nosso convívio, no desenvolvimento da profissão, pra quem ainda tá trabalhando, algumas pessoas infelizmente não estão mais, mas é importante que a gente preste atenção nesses cuidados, mas principalmente se está de uma forma saudável ou não, se está em excesso, se está em falta, porque também tem algumas pessoas que não se importam tanto, né? Isso também é um sinal de desequilíbrio emocional, né? Então a gente presta atenção nesses aspectos que são muito importantes pra nossa saúde, tanto individual quanto coletiva. agora, enquanto tem uns que que tem medo, né? Que usa até três máscaras, tem outro que não tá nem aí, né? Sai de todo jeito e e mantém contato com outras pessoas, é falta de um equilíbrio mesmo, como o senhor João disse aí, né? Bom, é, Jússi Cleide, você é coordenadora, né? Mentora do espaço área terapias integrativas e eu gostaria de saber aí, né? Como é que essas terapias podem auxiliar as pessoas a superar essas dificuldades que já foram ditas aqui? Roberto, o espaço área, ele cria na região uma oportunidade pra que as pessoas observem que não só a medicina convencional, que é maravilhosa e que traz também muitas curas, existem também outras alternativas no processo de cura do nosso corpo físico, porque a cura física, ela passa necessariamente por outras questões, que é o aspecto mental e o aspecto emocional. A doença, quando ela vem pro corpo físico, é porque ela já ultrapassou todos esses outros aspectos e aí a área é essa intenção de contribuir com as pessoas pra que elas possam ter outras oportunidades, né? De gerar cura em seu próprio corpo, porque a gente trabalha muito a expansão da consciência e a autocura, né? Através das terapias integrativas, cada uma delas dentro de seu perfil, trazendo aspectos diferentes, né? Que é também uma coisa que eu gostaria de salientar. A gente, dentro da meditação e da yoga, a gente trabalha o corpo físico, mas a gente trabalha muito a questão mental, né? Existe o trabalho da cura prânica, o reiki, que trabalha muito a questão energética e da humanoterapia, também trabalha muito a questão energética, né? Mas a gente tem, por exemplo, a questão da psicanálise, né? E tem outros profissionais de psicologia, como a nossa psicóloga Apolônia, que trabalha com a gente, traz mais essa questão do psicológico.